No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 dicas pra você descobrir a hora certa de comprar depois de um grande movimento de queda, principalmente motivado por notícia. É isso que a gente tá vivendo agora, nas últimas duas semanas. Eu não sei lá no futuro quando o DataCerve de fato tá assistindo esse vídeo, mas a gente tá falando aqui da primeira semana de março. Vamos lá pras dicas. Eu sou Felipe Rodrigues e a gente vai abordar hoje essas 5 dicas de quando você deve comprar depois de um grande movimento de queda. Isso é muito importante porque todo mundo fica naquela euforia, chegou a hora de comprar, vamos comprar, e aí tem alguns detalhes, alguns macetes que a gente pode observar pra não sair comprando na hora errada. A gente vem, por exemplo, nas últimas duas semanas de uma queda de mais de 13% na Bolsa. Se a gente pensar nesse início aqui de 2020, a gente já teve uma queda entre a máxima e mínima de 20%. Eu tô falando isso aí em 4, 5 semanas, o que é uma queda muito acentuada, né? E todo mundo fica se perguntando que horas que é o momento de comprar. Agora vamos lá, você que tá assistindo esse vídeo aqui logo depois da gravação, logo no início dele, pode dizer a verdade, o coraçãozinho aí que tá doendo, não é? Já começou a tomar um remédio de gastrite, já começou a tomar um ansiolítico, porque, de fato, pessoal, é muito difícil você ter tranquilidade, manter ali bem as suas informações, seus critérios, sua mente sã, no momento de tanta volatilidade, no momento de tanta notícia e, principalmente, no momento que muita coisa acontece e sai muita notícia ruim. É claro que você olhar pro passado, greve dos caminhoneiros, Joesley's Days e outras crises, é muito fácil se olhar assim, nossa, como foi fácil, como foi tranquilo. Era só comprar ali, quem comprou aquela ação teve um bom resultado, conseguiu fazer 50%, 70%, 80%. Mas só quem tá vivendo, ao momento, sabe o tão difícil que é você tomar esse tipo de atitude. Por isso que essas 5 dicas vão te ajudar pra você ter um pouco mais de tranquilidade e acertar melhor o momento, beleza? Então vamos lá pra dica número 1. Existem dois motivos de queda. É isso aí. Parece meio óbvio, mas todo mundo esquece disso. Tem dois motivos que a bolsa cai. A primeira delas é com o motivo e a segunda é com o motivo. E é sério, isso não é uma piada, tá? Mas tem muitas ações que, às vezes, caem sem motivo. E eu vou te dar aqui alguns exemplos. Se você pegar, por exemplo, o gráfico agora em maio de 2019, vou tentar colocar ele aqui no cantinho, você vai ver que a Gol, aquela empresa aérea, teve uma queda muito acentuada nas suas ações, motivadas pelo quê? A Gol usa a nave da Boeing. E a Boeing, ela teve um problema nesse período do ano, onde duas aeronaves, Boeing Mach 737-800, acabou caindo, né? De duas outras companhias aí internacionais. Consequentemente, se associa. Bom, se a Gol utiliza esse tipo de aeronave e comprou, ela vai ter problemas, ou seja, com o seu faturamento, ou corre o risco de ter aí um acidente nesse tipo de aeronave. Nesse momento, nessa dúvida se vai ter um problema ou não, o acionista, ele prefere desfazer daquela ação. Ele prefere vender. E isso a gente chama de uma venda sem motivo. Uma tentativa de precificar um futuro baseado numa possibilidade, às vezes até baixa, de acontecer. Isso pode parecer agora, que você está ouvindo esse vídeo, um pouco diferente, um pouco difícil de acontecer. Mas a verdade é que não. Isso é muito comum de acontecer. E às vezes a grande venda de ações, ou sai uma notícia, um fake news, ou uma notícia, ou algum fato que as pessoas interpretam ali de forma errada, e acabam vendendo muito aquela ação. Quedas sem motivo acontecem o tempo todo. E elas são difíceis, às vezes, de pegar essa oportunidade, porque logo, pouco tempo depois, que tem aquele sell-off, aquela quantidade de venda muito acentuada, o mercado volta rapidamente. É o que a gente chama de queda em V. Ou seja, o mercado cai muito rápido, depois ele volta muito rápido. E tem um segundo tipo de queda, que é a queda com motivo. Que a gente está vivendo agora, por exemplo, no coronavírus. A gente já fez até um vídeo explicando um pouco do impacto do coronavírus. Vou deixar aqui em cima para você depois acompanhar. Mas, enfim, o que é essa situação? Existe sim uma paralisação das empresas, um medo do comércio parar. As pessoas do LinkedIn querem ficar doentes, ou seja, as empresas vão, à medida que o coronavírus vai avançando no país, vão ali parando os funcionários, não vão colocando para trabalharem, aglutinando. Eventos são cancelados e isso sim afeta a economia. Então, é uma queda com motivo. A queda com motivo, geralmente, ela desce em U. Ela demora um pouco mais de tempo e acaba retornando à posição regional. São duas estratégias diferentes que a gente vai abordar aí, já na segunda dica. Abalou o faturamento, o financeiro, o fundamento da empresa? Isso é extremamente relevante para você saber se vale a pena você comprar aquela ação que caiu rapidamente ou não. Esse problema, esse motivo, essa queda, essa má notícia afetou o faturamento? Vai afetar o fluxo de caixa futuro da empresa? Isso é muito relevante, pessoal, porque é exatamente isso que a gente utiliza para precificar uma ação. Quanto que vale aquela empresa? É o fluxo de caixa futuro descontado. Ou seja, a capacidade dela de gerar lucro mediante o setor, mediante a situação do país e a capacidade que ela tem de gerar mais lucro do que a concorrência ou do que outras empresas ou pelo menos acima do índice Bovispo. Isso a gente chama de performance. Se essa notícia afeta, de fato, o faturamento dela de médio e longo prazo, aí não é hora interessante você comprar essa ação porque, de fato, ela pode cair e não voltar. Você já tem uma segunda situação que quando essa notícia, essa venda exagerada do papel, não vai afetar o faturamento dela de médio e longo prazo. Ou seja, o preço vai voltar. Aqui é um exemplo disso. Eu vou tentar colocar aqui no cantinho também o gráfico pra você ver o gráfico da B3, B3SA3, uma empresa da Bolsa de Valores. Logo no início do ano de 2020, ela anunciou, a empresa que vinha muito bem, positiva, vinha crescendo bastante, ela acabou anunciando mudança no seu cenário na forma de cobrar os seus clientes, querendo participações, algumas mudanças estruturais, inclusive ali uma notícia baseada que a B3 teria agora uma concorrência de uma outra Bolsa Internacional aqui no Brasil. Só que, se a gente entender um pouquinho o fato, isso não impacta o faturamento da empresa. Primeiro, ela estava aumentando a margem de lucro na hora que ela muda a estratégia de cobrar os seus clientes através dos emunumentos. Ou seja, o faturamento aumenta. Mas isso foi desagradável, o investidor não gostou, porque ele que vai pagar um pouco mais por isso. Então ele cria uma certa antipatia pela empresa e acaba vendendo. E teve essa queda acentuada. Mas não foi só isso. Quando sai a notícia de que ela vai ter um concorrente, o mercado assusta e todo mundo começa a vender aquela ação que ela teve uma queda de quase 15%. Bom, o que acontece? E aí a gente tem que entender. Afeta o faturamento da empresa? Ela tem essa concorrência nova? E aí a gente vai observar que ela vai... O que a nova Bolsa Internacional vai competir com ela representa apenas 4% do seu faturamento. Vamos imaginar então que ela divida esse faturamento meio a meio. Chega uma concorrência nova e ela é líder do mercado monopólio. Ou seja, ela tem muito mais peso do que a nova empresa que vai chegar. Mas digamos que ela perca metade desse mercado para a sua concorrência. Isso vai representar apenas 2% do faturamento da empresa. E vale lembrar que ela acabou de aumentar o faturamento mudando as regras. Outro fator que a gente tem que pensar é que o crescimento, a quantidade de pessoas que vêm para a Bolsa de Valores vem dobrando a cada ano. Ou seja, a B3 é basicamente um computador, um servidor ligado na internet para fazer esse processamento de compra e venda. Estou sintetizando bem. Então ela tem uma capacidade de atender um número gigantesco de pessoas. E quanto mais pessoas vêm para a Bolsa, o custo é o mesmo. Mais alto fica o faturamento. Ou seja, essa notícia não afeta o faturamento da empresa no médio e longo prazo, o que faz ela subir bastante. Então essa é a segunda dica. O problema, a notícia afeta o faturamento da empresa no médio e longo prazo? É claro que no curto muitas vezes vai afetar, mas a Bolsa a gente tem que sempre prever ali movimento de 3, 6 meses, 12 meses. E essa é a pergunta que tem que fazer. Vai mudar ali a estrutura do faturamento da empresa? Se não, meu amigo, aproveite. Está na liquidação. E agora a gente vai entrar na dica número 3. Retorna em V e retorna em U. O que isso quer dizer? Tem muitas ações que às vezes ela cai muito rápido e volta muito rápido. Essas são as ações mais difíceis de se aproveitar. Porque é muito difícil você saber exatamente onde é o fundo. Você pode acabar antecipando a sua entrada e acabar sendo muito prejudicado por isso. Por quê? Você vai ver aquele movimento ainda de queda acontecer. Isso vai te gerar ali uma dorzinha no coração, uma gastrite, uma dificuldade, uma ansiedade sobre isso. Então as ações em V, queda muito acentuada e muito rápido, são geralmente ocasionadas por notícias falsas ou que não tem fundamento, ou notícias que não afetam o faturamento no longo prazo. E o mercado tem aquela quantidade de gente vendendo, rapidamente o mercado vê uma oportunidade, risco, retorno. Ou seja, eu tenho pouco para perder a partir dessa queda e tenho muito a ganhar. Então isso aí acaba gerando oportunidade. É o movimento em V, é mais raro, é mais difícil. E se você não tem muita experiência, evite tentar se aventurar nessas questões. Não tente bancar o herói. Já a queda em U, ela é muito mais tranquila, porque dá aquele impacto na notícia, o mercado começa a digerir a notícia e começa a montar uma posição, ou seja, começa a comprar mais daquela ação e ninguém quer comprar tão rápido porque acaba não aproveitando o lucro. O grande investidor, ele demora mais tempo para comprar. É diferente de você aí, que você clica lá e compra todas as ações. O investidor que está movimentando bilhões, ele precisa de alguns dias para comprar e é interessante para ele que o preço fique mais tempo embaixo para que ele consiga posicionar melhor, comprar mais ações no preço mais barato. Então as ações em U, essa correção em U, ela é muito mais fácil. Depois ela sim, ela vem para outra correção. Então fica ligado de olho nessas oportunidades das correções em U. E agora a gente vai para a nossa quarta dica. Muito cuidado com os indicadores técnicos. Muita gente afunda nisso aí, porque fica muito atrelada à análise técnica. Pessoal, vamos lá. O que é essência, a base da análise técnica? Não sei qual é o indicador que você utiliza, se é o IFR, se é o MACD, se é médias móveis, se é estocástico, enfim, tem vários indicadores que você pode utilizar no seu operacional. Mas você tem que lembrar o seguinte, indicador, ele analisa preço médio de fechamento, o grande maioria dos indicadores, do passado. O indicador, ele não sabe o que está acontecendo no momento de crise. Por exemplo, a gente está vivendo agora o coronavírus. Ele não sabe, ou seja, se eu olho de hoje, as últimas duas semanas, se eu olho hoje, os últimos 14 períodos, 9 períodos, 50 períodos que seja, o que eu vou ter uma distorção? A realidade de 30 dias atrás, de 20 dias atrás, de 9 dias atrás, é totalmente diferente de hoje. Então esses indicadores, muitas das vezes, quando tem uma queda acentuada promovida por notícia, que é o caso que a gente está vivendo agora, uma dessas crises do coronavírus, o que a gente tem? A gente tem distorção no indicador. O indicador fala, por exemplo, que o mercado está sobrevendido. Ou seja, olha, saturou a venda. Mas é claro que saturou a venda. Por quê? Eu estou pegando, nos últimos dois dias, teve uma queda muito acentuada, comparado com os últimos 9 períodos, com os últimos 14 períodos. Então ele fala que essa queda está fora do padrão. E por isso que ele vai te falar que está sobrevendido, ou seja, está muito barato. Só que ele não sabe, o indicador não consegue prever o futuro, que as coisas ainda, as notícias ainda estão desenrolando, ainda pode piorar por mais tempo. Então muita gente erra tentando achar o ponto de entrada justamente por esse motivo, confiando no indicador. Os indicadores são muito bons quando há uma tendência, quando há um movimento linear, ou uma previsibilidade, ou sem grandes interferências, porque ele consegue calcular a média do passado e consegue entender se há um desvio de suas médias, gerando ali a oportunidade de compra ou de venda. Então tome muito cuidado com indicadores nesses momentos de grande volatilidade, baseados por mudanças, crises que acontecem no mercado financeiro. E agora a gente vai para a nossa quinta e última dica de como você pode aproveitar esse movimento. Não banque o herói. Parece um pouco óbvio isso, mas é verdade. Não tente bancar o herói. O que eu quero dizer com isso? Não tente ser o primeiro, não tente pegar a mínima, não tente achar, descobrir, inventar o fundo. Muitas das vezes você não tem informação suficiente para tomar esse tipo de decisão. Existem empresas aí que estão em uma mega estrutura, analistas, traders, tem um enorme nível de experiência, um nível gigantesco de informação que ele consegue analisar e processar para tomar as decisões. Muitas das vezes você não tem isso. Mal, mal você tem um indicador. Mal, mal você tem uma experiência para poder achar que você consegue ser melhor do que os outros. E outra coisa, se de fato é uma grande oportunidade, o grande player vai aproveitar e para ele aproveitar, precisa de tempo. Então, a quinta dica é analise o fluxo. Não banque o herói. Espere o mercado começar a comprar. Espere o mercado mostrar que realmente ele é um piso. Que o mercado vai segurar aquele preço. Que ele não vai cair. Ou seja, que ele encontrou de fato um grande fluxo comprador. E aí sim, você vai ter tempo para comprar, você vai ter calma para comprar e aí você pode comprar. E aí depois você aproveita o seu movimento ascendente. Porque para você ganhar dinheiro, meu amigo, você não faz o mercado movimentar. Você tem que esperar o grande player, o grande player fazer o movimento. Ele faz o movimento. Ele tem o lucro dele. E aí você vai na sombra. Você vai no vácuo sem fazer tanto esforço. Então, entenda o seu tamanho. Aproveite. Não tente bancar o herói. Espere o grande mostrar que ali está barato e ele começar a comprar. Antes disso, não faça nada. Espere. O mais difícil de todo esse processo é você ter paciência, tranquilidade e confiar no seu operacional. É muito difícil às vezes, né? Você vê o mercado rapidamente começando a subir, você fica ansioso, quer comprar e depois o mercado volta a cair. Então fica atento, fica com cuidado, fica com calma. Não tente aí se bancar o herói. Essa é a nossa quinta dica do dia. E aí, pessoal? Gostou dessas dicas? Foi relevante? Gostou? Não esquece de dar o joinha. Compartilha esse vídeo. Se inscreve aqui no nosso canal. Isso ajuda a gente a divulgar o nosso conteúdo, né? A gente tem um trabalho grande para poder fazer isso para você. Então não se esquece disso. E ali no fundo, está o Samuel, o cara das artes que você está fazendo. Você vê essas artes malucas aí. É o Samuel que cria isso aí para a gente. Estão as horas vagas, porque a atividade principal dele é ser trader. Então aqui, meu irmão, aqui é assim, é trader, é designer, é investidor, enfim. Aqui do lado eu vou deixar alguns vídeos para você acompanhar. Dê sugestões, deixa aqui nos comentários o que mais você queria assistir, o que você mais queria acompanhar. E, claro, não esquece aí de se inscrever no nosso canal, beleza? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.